Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cash. E antes de eu passar a bola aqui para o nosso convidado da vez, que é o queridíssimo Léo Bianchi, quero dar uns recadinhos rápidos. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que me apoia lá no nosso Apoia-se. Para quem não sabe ainda, o Call of Cash agora tem uma campanha lá no site, tá bom? É só você acessar apoia.se barra Call of Cash, que você vai ter diversos benefícios também como apoiador desse projeto, tá bom? E eu queria agradecer o nosso querido amigo Josuka, FMR Natan e Kruska, que são nossos apoiadores aí, top tiers lá do nosso Apoia-se. Então, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Lembrando que quem nos apoiar lá, dependendo do seu nível, você tem a chance, a oportunidade de mandar aqui uma pergunta para todos os nossos convidados, seja ela em texto ou ela em vídeo também, beleza? Lembrando também que nós estamos no YouTube, é só você pesquisar lá Call of Cash, e tem o nosso canal de cortes também, que é cortes do Call of Cash, beleza, gente? E se caso você está aqui na live e quer mandar uma pergunta para o Léo Bianchi hoje, é só você digitar a exclamação pergunta aí no chat para saber como é que manda, mas qualquer contribuição a partir de 100 bits, uma donate a partir de 5 reais, ou um sub ou um sub gift aqui na Twitch, você tem o direito de fazer uma pergunta para ele. Fechou? Lembrando que agora a Twitch aceita PIX também como pagamento, tá bom? Então, facilita muito aí de você carregar os bits na sua conta e tudo mais, fechou, gente? Então, sem mais delongos, espero que vocês curtam o episódio de hoje. Como vocês sabem, hein, a galera que é do meu chat, eu não manjo nada de R6, mas o nosso convidado aqui manja muito, então a gente vai falar bastante também sobre o jogo. Estamos aqui para trocar uma ideia e aprender também, fechou? Então, Léo Bianchi, seja muito bem-vindo ao Call of Cash, meu querido. Apareci, tô na área. E aí, Festi, tudo bem, meu parceiro? Como é que você tá? Obrigado pelo convite. Tamo junto, eu estou ótimo também, espero que você também te dê uma... Trocou a ideia aqui rapidinho, né, antes de começar o episódio, falei com você que tô muito feliz que seu pai se recuperou do Covid, né? Então tá só alegria por aí. Graças a Deus. Aliás, eu vi o seu DDD 47, você é aqui da região? Eu sou de Joinville, cara, sou de Joinville. Ah, Joinville, tá no estado. Porque aqui em... Ah, eu tô em Itapema, Santa Catarina, que também é 47. Daí eu falei, caramba, será que tá em volta ali? Caramba, eu fui em Itapema, foi aqui no final do ano passado, gostei muito do lugar aí. Bem gostoso. É bom que é tudo pertinho aqui, tem Itajaí, que é logo ali em cima, Bonero Camboriú, obviamente, Florianópolis. E nesse fim de semana, pra quem é de Santa Catarina, vai conhecer tudo, Estou indo pra o... Caramba, é difícil falar lá, hein? O Urubici. Urubici, é isso? É. Essa eu não conheço, não. Sério, é onde tem a serra lá, as montanhas e tal, é um lugar muito bonito. E aí, minha esposa tá vindo pra cá, dia dos namorados, né? Ah, tem que aproveitar, é verdade. Amanhã já tem um jantar marcado também com a consagrada. Amanhã não, sábado, na verdade. Sábado, sábado. É, o problema é que eu tô indo pras montanhas e lá não tem Wi-Fi, cara. E a partir de amanhã já, na verdade... Na verdade, eu vou no sábado, é. Mas a partir de amanhã a gente já tem as conferências da E3, né? Então, Ubisoft é no sábado. Amanhã, eu não me recordo exatamente qual tem, mas essa semana toda vai ter um monte de coisa. Eu tô bem ansioso pra ver os lançamentos. Putz, Battlefield vem aí. Verdade, verdade. Você viu o trailer ontem? Tá animado pro jogo? Então, mano, foi um negócio que até eu postei no Twitter lá, a galera ficou pegando no meu pé, de certa maneira, que num primeiro momento eu achei ele meio futurista. Eu falei, pô, futurista não, eu queria uma guerra moderna e tal. Porque, primeiro, aquele cara com asa, quando ele pula, pô, eu joguei todos os Battlefields. Todos não, eu não joguei o primeiro, mas o Battlefield 2, 3, 4, Bad Company, Vietnã. O 2042 eu também não joguei, porque na época eu tinha achado ele futurista. Eu joguei o Battlefield 1, que eu achei lindo ele, cara, mas não pegou. E o Battlefield 5 é uma obra de arte, né? Ele é maravilhoso. Apesar que também, em Segunda Guerra Mundial, a EA não deu muita atenção pro jogo, o Battle Royale não tinha servidor brasileiro, então eu jogava com ping. Aí a galera foi desanimando e o jogo meio que morreu. Mas então eu tava na expectativa de ter um jogo moderno de novo. E quando eu vi aquele cara de asa aparecendo um morcego, eu falei, mano, esses caras vão voar, mano. Isso aí vai ser voador, esses caras vão ter turbina. Aí eu vi aquele cachorro robô. Eu falei, nossa, que viagem, vai ser uma bosta. Mas aí o pessoal falou, não, mano, mas isso já existe faz um tempo. E me mandaram um vídeo de cachorro robô. E mandaram também, tipo, chama gliding, aquele negócio, né? Que é tipo uma asa que os caras pulam e conseguem planar. Se não tiver nada pra fazer os personagens saírem voando pelo mapa, se for só planar, tipo um paraquedas, eu acho que é até mais real do que aquele negócio que você abriu o paraquedas toda hora. Você pula de um silo, né? Pula de um prédio, abre o paraquedas. O que aconteceu nos outros Battlefields e no COD também. O cara pula assim, pá, o cara tem paraquedas infinito. Acho que faz até mais sentido. Então, assim, partindo pra essa linha, eu acho que ele não é tão futurista. As armas, pelo que eu vi, são armas modernas. Tem M16, tem Vector, tem SCAR, calibre 12. E aí eu falei, pô, pode ser um jogo bem bacana, cara. Tá faltando Battlefield moderno, tá faltando Battlefield. Faz tempo que a gente não vê o Battlefield. Então, tô realmente muito ansioso, cara. Tomara que fique só aí, que o cachorro robô não seja nada muito apelão, muito quebrado, pra gente conseguir ter uma experiência boa. Porque senão, os últimos COD que os caras colocaram double jump, o cara andando pela parede, tipo, ah, isso é um fracasso, velho. Verdade. Verdade. Isso não. Mas até você falou, eu não sabia desse cachorro que existia na vida real, pra ser bem sincero. E que bom que as armas são reais, né? Porque uma coisa chata do futuro é eles ficarem inventando o nome de arma também, né? Isso incomoda bastante. Isso acontece às vezes. No próprio COD tem algumas armas que não estão licenciadas, né? Então, as armas não têm o mesmo nome, mas é a mesma arma. Tem que ter o nome da fabricante ali. Mas o problema é quando tem arma que não existe, né? Os caras inventam uma arma. Você fala, pô, de onde os caras tiraram essa arma? Arma com plasma, alguma coisa assim. Mas se é, tipo, uma arma que realmente existe na vida real e que o principal, acima de tudo, tem o calibre, né? A munição, ah, 5.56, 7.62, 9mm, 0.40, 1.50. Aí você fala, beleza. O problema é quando eu tenho um tiro de arpão com laser e não sei o quê. Aí você fala, porra, fodeu, né? Por exemplo, o Apex. Cara, pode, assim, baixar, pular, Alt F4, Uninstall. Porque eu falei, mano, eu não vou jogar essa merda aqui, velho. Com os bonecos voando, tipo, capacete. É umas armas nada a ver com umas coisinhas coloridas. Apesar que o Valorant, ele... Mas aí é uma outra proposta, né? Sim, é verdade. É, eu gosto do Valorant, embora não tenha calibre, não tenha arma, mas eu gosto de jogo 5x5, cara. Jogo de turno, CS, Valorant, Rainbow Six. Puta, jogo assim... O COD, eu não sou tão fã do Battle Royale. Aliás, de nenhum. Mas o modo multiplayer e o Search and Destroy, putz... Ah, eu gosto também. Ainda mais você que gosta de R6, né? O Search and Destroy é algo mais próximo ali do game. É, então, mais tático. Você não pode dar tanto a cara. Puta, velho. Eu gosto muito. O problema é que a comunidade de COD, em geral, não costuma muito jogar esses jogos, esses modos de jogos alternativos, vamos assim dizer. A galera joga mais mata-mata, Domination. Aí eu jogo menos até porque acaba que eu fico só achando gringo, sabe? E ficar jogando com ping alto, nem... É o mesmo problema que eu sinto. Ah, vou jogar um COD. Aí, tipo, eu não sou tão fã de Battle Royale. Porque, mano, Battle Royale é o seguinte. Você pula de paraquedas. Você não tem a manha do jogo, você vai morrer no começo e acabou. Aí tem que ficar... Tem que sair da partida. Ainda que o COD tenha um Gulag lá, mas beleza. Aí tem que sair da partida. Aí tem que achar o lobby de novo. Aí tem que formar o lobby. Aí faz aquela contagem regressiva. Aí começa o aviãozinho. Aí você pula. Morre. De novo. Sai. Lobby. Aí, digamos assim. Ah, eu vou cair safe, cara. Eu vou cair longe para não ter problema. Cai. Aí, velho, eu até brinco com um amigo que joga o Palamiras, que ele é muito bom de sniper. Ele falou, velho, você não joga um jogo de tiro. Você joga um... Não é um jogo de tiro. É um simulador de maratona. Porque, mano, aí você vai lá. Luteia. Pega a caixinha. Pega uma máscara. Pega uma arma. Corre, 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 corre. Pega não sei o que. Pega não sei o que. Corre, 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 corre. Aí pega um contrato. Aí o cara está longe. Aí você pega um carrinho. Corre, corre. Acelera. Aí, pau, tomou um tiro de sniper. Da puta que pariu. Morreu. Volto para o lobby. Tudo de novo. Ah, não, mano. É frustrante, né? É, mano. Eu quero trocar tiro. Eu quero ver o negócio acontecer ali. O bagulho tem que ser, mano. Três minutinhos. Valorantia do caralho. CS também. Dois minutos de round, velho. Pau. Rainbow Six é do caralho. Mas o Rainbow Six eu acho que tinha que ter um modo mais rápido. Três minutos de round, mais quarenta e cinco de preparação. Quatro minutos total. Muita coisa, velho. É verdade. É só dar bala. É só trocar tiro. É verdade, é verdade. Isso do Battle Royale é bem frustrante, como eu estava falando. Ainda mais para mim, que eu não sou um jogador uau, assim. Eu sou bem mediano para baixo. Então, eu sofro bastante. Mas é um modo que eu gosto, assim. Mas o Apex, nem no lançamento, então, tu curtiu. Porque no lançamento ele foi bem hypado, assim. Não dá, não dá, não dá. Negócio de pulo também, armadura, poderzinha. As armas que gostam de coisa, coisa colorida. Não, não vai, velho. É, não vai. E Battle Royale, não. Nossa senhora, velho. Tem muita gente que não gosta pelos mesmos motivos. É, não. Não curti, não. Até a Ubisoft lançou um Battle Royale agora também. Hyper Escape. Hyper Escape. Putz, cara. Ninguém fala mais também, né? Morreu já. O jogo é bom, assim. A mecânica, tem muita coisa dentro dele. A lojinha dentro do jogo é boa. Sistema de recompensa bem bom, assim. Só que é também futurista, cara. É, não sei, cara. E também tem o lance da mecânica, né? Tipo, o Apex, eu confesso que eu nem joguei o suficiente pra pegar a mecânica. Eu já achei o jogo horroroso e sai fora. Mas o COD, ele facilita muito porque, cara, você já jogou COD alguma vez na vida, né? Seja alguma versão anterior. Então você já fica muito familiarizado com a mecânica do COD. Battlefield, mesma coisa. É uma mecânica muito boa. Então às vezes você pega o PUBG. Cara, o PUBG é uma mecânica totalmente própria. Sim. É uma mecânica esquisita. O jogo é duro, todo travadão. Nossa, também era difícil. E o PUBG, mano, é o jogo que não dá pra você cair pro pau, que nem o COD. Você tem que jogar mais safe. Às vezes até dá, mas daí, tipo, a chance de você sair vivo no meio da treta é menor. Não tem gulag, não dá pra comprar. Você não volta pra partida. Morreu, acabou. Mano, tem que voltar pro lobby. Eu achava muito frustrante o PUBG. Muito. Não me pegou muito, não. Eu também acho. Eu também acho nesse sentido. Ainda mais porque, tudo bem que é um Battle Royale, mas também é uma outra proposta, né? Mais simulador do que arcade igual o COD, por exemplo, né? As armas tem o recoil próprio. Os attachments também, cada um faz uma coisa. Eu joguei, tentei jogar, tipo, no início desse ano, ano passado e tal. Cara, eu joguei umas duas partidas e é aquilo que você falou. Caí morrendo porque eu era novo no jogo. Falei, mano, quer saber? Tchau, The Out F4 que tem, velho. Não me joguei mais. E aí eu não manjo onde estão os loot. E lá é mais difícil ainda, velho. É, difícil. Eu acho muito difícil, muito difícil. É difícil segurar o recoil. É difícil de avistar os bonecos inimigos. Os caras ficam atrás de moita. E o problema do Battle Royale é isso. Tem muitos Zé Casinha, velho. Então os caras ficam escondidos. E aí você tá andando, toma de lado. Você fala, mano, sério. Tudo isso que eu andei e lutei pro cara me dar um pipoco da puta que pariu. Aí tem que jogar muito pra entender o lance da safe, né? De você andar na borda. Eu vejo a galera que manja. A galera, tipo, fica acompanhando a safe no limite dela. Precisa não tomar das costas. Você sempre tá empurrando, né? Aí quando a safe vai fechar na última, aí você tenta correr pro centro. Aí tem as manhas também. Talvez eu não tenha dado tempo suficiente pro Battle Royale. Mas, por exemplo, eu gosto do Mobile. Eu jogo Free Fire, né? Mas não no telefone. Eu jogo no emulador aqui. Quando eu vou jogar no emulador Free Fire, até pelo fenômeno que é o jogo, e eu gosto de testar, tá por dentro, entender mais ou menos como é que funcionam todos os jogos, o Free Fire eu não jogo o Battle Royale. Eu jogo o modo CS. Não sei se você manja e joga. Que é o contra-squad. Então, é quatro contra quatro. Tipo, mano, é roundzinho também de um minuto e meio, dois. Comprar arma. Tá, 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 tá. Matou rapidinho. Começa de novo e assim vai. Porque o Battle Royale é a mesma coisa. Por mais que seja mobile, tem os iguaritinhos lá, velho. Que fica acima da guarita, dentro da casinha, escondida. E você fala, porra, chato pra caralho. É frustrante também, né? A gente vai falar sobre o Free Fire ainda, mas já respondendo sua pergunta. Não, eu não jogo, mas já joguei no emulador também. Inclusive, recentemente, eu fui visitar meu pai, que mora em outra cidade, no litoral de São Paulo. E, cara, eu tenho um irmão de 10 anos e ele me deu aula no Free Fire, meu. O moleque manjava tudo, gasta... O negócio dele é skin, é Dima, é não sei o quê. E eu não entendia nada. Ele mostrou skin do Cristiano Ronaldo, do Alok também. É uma febre, né, cara? É uma febre. É. A Garena tá lucrando muito com esse jogo. Demais, demais. Mas diz aí, você é a primeira vez que você participa de um podcast? É uma mídia que você acompanha muito ou não? É um mundo novo pra você? É, assim, eu acompanho de assistir e ouvir. Eu gosto muito do Flow. Acho que é o único que eu paro pra assistir e ouvir. Mas... Eu comecei umas peças de webcast, tipo isso que você tá fazendo aqui. Até criei um canal, Cortes do Léo. E eu fiz uns três ou quatro episódios. Entrevistei o Rafa, da Liquid. Putz, eu entrevistei o Gohan, que é um outro jogador que passou pela Liquid. E aí, logo depois, meu pai foi internado e tal. Eu levei até um médico pra participar. A gente debateu bastante o lance do Covid, a situação. E dali em diante, eu não tive mais cabeça, nem nada, assim, pra continuar tocando o projeto. E aí, eu colocava os cortes no YouTube. E, assim, em uma semana, o canal pegou 5 mil inscritos. Tinha vídeo com 50 mil views. Tava indo bem o formato de webcast. Mas, eu acho que o formato webcast, de uma maneira geral, quando você tem... Webcast, quer dizer, o formato videocast, que é o que tá proliferando agora pra caramba no YouTube. Você tem o próprio Flow, que ele é um podcast. Mas ele, acho que fez muito sucesso por conta do vídeo. Que no Brasil, ainda, você tinha alguns podcasts já muito bem estabelecidos, como o do Cauê Moura, do Primo Rico. Só que eram todos voltados pra áudio, né? E aí, a penetração era muito nichada e muito pequena. E eu nunca acreditei muito no podcast exclusivo de áudio. E aí, quando veio o videocast, hoje tá todo mundo fazendo. Que, aliás, começou lá nos Estados Unidos, com o Joe Rogan. Hoje tem até o Mike Tyson, tem podcast. Aí, que você vê duas pessoas conversando, funciona. O webcast é uma boa solução, isso que a gente tá fazendo aqui. Funciona, mas... Cara, assim, eu, por ser jornalista, ter trabalhado 10 anos na TV Globo, eu fiz muita produção bacana. E eu gosto de fotografia, gosto de mexer com câmera, gosto de mexer com lente. Então, eu gosto de um bom enquadramento, eu gosto de uma direção artística bacana, uma fotografia bonita. E aí, o webcast compromete, né? Primeiro, essa imagem aqui, essa luz aqui é abominável, esse fundo é abominável. Eu não tenho um... A gente não consegue fazer isso, mas é por conta da situação. Por outro lado, vai, eu tinha marcado de entrevistar o Edu BRK, um dos maiores youtubers do Brasil. O cara mora do Canadá. Se eu não fizer um webcast, eu não gravo com ele. Ele não vai vir aqui pro Brasil só pra falar comigo. Então, a gente abre uma possibilidade que você ganha de um lado, mas perde de outro. Mas, obviamente, com um videocast, com duas pessoas dentro do estúdio, microfone bom pra captar áudio, uma fotografia legal, câmera legal, acho que faz muito mais sucesso, é muito mais atrativo pra quem tá assistindo. E também da proximidade entre o anfitrião e o entrevistado, né? Com certeza. É um negócio distante. Apesar que, assim, você levar em conta só o conteúdo que tá se debatendo, eu acho que funciona igual. Sim, verdade, verdade. Questão de conteúdo, sim, mas é aquilo que tu falou. O contato, a gente sente muito, né, a falta. Claro, né, como você falou, é devido à pandemia, a situação de hoje em dia, complica ainda mais de ter esse lance mais pessoalmente, ainda mais quando o cara mora longe, igual tu falou, né? Quando eu comecei esse cast, era em áudio também, tanto que minha maior referência foi um podcast de games chamado 99 Vidas. O próprio Nerdcast também, até certo ponto, era uma referência. Aí depois surgiu o Flow, aí eu conheci o Flow. Na verdade, o primeiro que eu assisti nesse formato, assim, de web, como você mesmo falou, foi o do Cauê Moura, o Poucas, né? E até ele falou já no Flow, se eu não me engano, que ele até, tipo, perdeu o hype, que querendo ou não, ele poderia até ser um novo, um Flow, assim, vamos dizer, né? Talvez não com as mesmas dimensões e tal, mas ele seria tão pioneiro quanto aqui no Brasil, pelo menos, né? E... mas vem dando certo também. Agora, obviamente, eu trouxe aqui pra Twitch também, trouxe o formato ao vivo, aí tem os cortes também, o meu canal de cortes também tá indo muito bem. E também, eu foquei no áudio também, não deixei o áudio de lado, não. Quem quiser ouvir lá em mídias tradicionais, tipo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tá tudo lá também. Mas eu acho que é uma mídia ainda que tem muita coisa pra se fazer, acho que vai ficar aí no áudio, vamos assim dizer, por um bom tempo. Na verdade, eu vejo o podcast como uma alternativa de áudio on demand, né? Você entra no carro e, às vezes, eu acho que é nessa condição que você vai ouvir um podcast. Porque, às vezes, eu saio pra correr, eu até pego Spotify, mas eu coloco música, né? Quando eu tô fazendo algum tipo de exercício físico. Mas no carro, eu que moro em São Paulo e muitas vezes pego trânsito, eu gosto de colocar um podcast pra ouvir alguma coisa, assim. Aí, às vezes, eu fico 40, 50 minutos, é que as entrevistas no Flow costumam ser maiores do que essas. Mas é o tipo de bate-papo que é legal. Porque, às vezes, sei lá, tem alguns podcasts que são causos, os caras contam algumas histórias. Tem uns muito bons, mas não me prende, cara. Só o áudio não me prende, assim. Não, eu te entendo, eu te entendo. Quando eu, antes de trabalhar com internet e tal, que eu tinha um emprego convencional, vamos assim dizer, era a época que eu mais consumia também, né? Porque, de formação, eu sou designer e editor de vídeo. Então, durante o meu trabalho ali, cara, era uma ótima forma de eu estar matando o meu tempo. Às vezes, até mesmo aprendendo alguma coisa, eu dando risada também, sabe? Tem muito conteúdo interessante por aí. Inclusive, eu assisti a sua entrevista com o Hayashi. Teve um tempo atrás também. Mas não sei se foi no seu canal ou se foi em outro canal. Foi pro UOL. Foi pro UOL, né? Travo conteúdo pro UOL, escrevo pro UOL. E aí, fiz entrevista com ele. Ah, legal, legal. Interessante. Ele é muito gente boa. Ah, ele é sensacional. Ele já participou duas vezes aqui do Call of Cash. Uma delas, recentemente. Ele é muito querido, assim. É muito gente boa mesmo. E conta pra gente aí como é que foi o teu começo no YouTube. Assim, o que que... Quais eram suas inspirações até pra você... Inspirações pra você criar o seu conteúdo e tudo mais? Sim, foi por acaso o meu canal do YouTube, que hoje eu tô com dificuldade, inclusive, pra atualizar ele. Porque eu tô trabalhando bastante e não me sobra tempo. Mas eu nunca pensei em criar um canal no YouTube e viver disso, ou transformar isso em algum tipo de renda ou profissão. Eu jogava Battlefield, e depois The Last of Us, e às vezes eu fazia uma jogadinha assim, os highlights, e eu falei, ah, vou colocar lá pra mostrar pros amigos, pra tirar uma onda e tal. Daí eu fui postando, 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 2013, 2014, o canal jogado lá, nem Thumb eu fazia, Malemar colocava tag ou título. E aí saiu Rainbow Six, que eu, puta, cara, eu me apaixonei pelo jogo e comecei a consumir muito conteúdo dos gringos. Eu falei, cara, não tem nenhum canal de Rainbow Six no Brasil, e eu gosto do jogo, e eu posso fazer o que esses caras estão fazendo. Eu comecei a fazer... Além de postar os highlights do Rainbow Six, eu fazia um vídeo de dica, ó, a sensibilidade que eu tô usando é essa, ó, nesse mapa aqui dá pra você usar tal operador e aqui... E acabei especializando o canal só em Rainbow Six, que logo quando ele saiu em 2015, fim de 2015 pra 2016, o jogo tinha bastante procura. E o meu canal foi crescendo. E logo no primeiro ano do jogo, ele já teve várias DLCs, né? E uma delas introduziu dois operadores, né? Dois personagens do Brasil. E aí a procura aqui no Brasil aumentou muito pelo jogo, porque era um jogo que tinha o Bop. Então tinha dois operadores do Bop dentro do jogo, e eu consegui, com uma informação, como sou jornalista, eu consegui essa informação antes e dei primeiro que todo mundo, ó. A operação do Brasil vai ter o Bop. E os caras, como assim? E tal. E o engraçado é, que quando eu comecei a fazer o meu canal, eu falei, pô, eu acho que eu posso aproveitar isso aqui no YouTube pra praticar meu inglês também. Daí eu fazia os vídeos em português, né? Eu gravava rapidinho ali, e depois eu pegava o que eu tinha falado em português e roteirizava, escrevia em inglês e gravava em inglês. Primeiro, pra testar o meu inglês, né? Pra praticar meu inglês. E segundo, pra também ver se eu alcançava mais gente, porque em inglês tem muito mais gente consumindo conteúdo. E aí vinha muita gente de fora. E eu fiz isso por muito tempo. Eu fiquei um, dois anos fazendo conteúdo em inglês também. E o meu canal chegou, sei lá, uns 40, 50 mil inscritos com português em inglês. Aí depois ficou pesado e eu parei de fazer inglês e mantive só em português. Mesmo assim, o canal foi pra 100, 36 mil hoje. E eu posto um vídeo por semana e olhe lá. Porque não dá mais por conta de tanta coisa que eu tô fazendo. Me falta tempo, dedicação mesmo pra fazer isso. Mas foi por isso. Eu criei o canal sem pretensão alguma. Inclusive, na época, sempre houve um debate. Porque eu trabalhava na Globo, era repórter lá, apresentava jornal. E a chefia, eu nunca falei pros chefes, porque eu entendi o YouTube como uma rede social. Ninguém nunca proibiu lá dentro alguém de ter Twitter ou Instagram. E eu falei, bom, eu entendo o YouTube assim, uma rede social como qualquer outra. Eu não preciso dar satisfação do que eu tô fazendo na internet. E aí, depois, quando o meu canal tava com mais de 100 mil inscritos, o Sport TV, que é do Grupo Globo, fez um reality show, Looking for a Caster, que era pra descobrir um novo narrador de esportes pro Rainbow Six. E aí, numa reunião entre os chefes, alguém da Ubisoft sugeriu, pô, por que vocês não convidam o Leo pra ser júri? Ele já tá na Globo e tal, tem um canal grande no YouTube. Aí o dos chefes, como é que é? O Leo Bianchi tem canal no YouTube? Aí me ligaram, como assim, você tem canal no YouTube? Eu falei, tem, ué, qual o problema? Onde é que tá escrito no contrato que eu não podia ter? Porque quando eu entrei na TV, ninguém nem considerava o YouTube. Então, assim, tinha uma brecha. E aí eu falei, os caras, ah, mas é conflitante, porque é uma outra mídia. Eu falei, não, não tem nada a ver. Eu trabalho numa emissora de TV. O YouTube é uma rede social. Eu vou continuar com o canal. E aí continuei, fui fazendo, mas nunca fui muito bem visto dentro da emissora. E games também, dentro do meu departamento, que era esporte, também não era algo muito prioritário, né? E aí eu falei, pô... Eu sabia que não ia dar pra viver com o YouTube, mas o YouTube podia ser um trampolim pras pessoas verem que eu tava falando de esporte eletrônico, games. Porque já dentro da Globo eu cobri alguns campeonatos, fiz Mundial de FIFA, Just Dance, Rainbow Six, viajei pra falar de esporte eletrônico. Ajudei a criar um quadro, que nem sei se tá no ar mais, mas era o Sob Controle, que a gente contava a cada 15 dias uma história do esporte eletrônico, apresentava novos personagens, falava do mundo dos games, dentro do Globo Esporte, que 90% do conteúdo exibido ali era futebol. Então foi uma transição bacana, e eu aproveitei e falei, bom, já que eu tenho um canal de 100 mil inscritos, a hora que eu sair da TV eu vou focar nisso. E aí eu até dei um tapa nele, continuei fazendo dois, três vídeos por semana, e aí logo depois eu comecei a trabalhar com o Rainbow Six, ajudei nas transmissões, aí comecei a escrever pro All, produzir conteúdo pro All, comecei a não sei o quê, e quando eu fui ver eu não tinha mais tempo pra tocar o meu próprio canal. E, sei lá, também o algoritmo do YouTube pune muito se você não... Não é frequente. É, não é frequente. Você precisa estar sempre olhando o tagueamento, agora não importa mais tanto o like, você tem que ter comentário. Puta, aí é difícil, tem que favoritar vídeos, tem que ficar pedindo esse monte de coisa, e como eu não sou tão frequente, postagem baixa uma vez por semana só, aí se você tem um vídeo que vai mal, ele já derruba toda a tua audiência no seguinte, então ficou um pouco mais difícil de acompanhar e produzir pro YouTube por conta disso, né? A exigência ficou muito alta e eu tava muito sem tempo. É uma pena, mas assim, eu ainda posto uma vez por semana, na medida do possível, eu cavuco o conteúdo, mas, não sei. Eu também, assim, o problema do YouTube é quando você nicha muito, e o meu canal ficou especificamente só de Rainbow Six, você fica difícil pra crescer, né? Porque o jogo tem aquele público ali. E aí, se você tá num jogo que não tá extremamente estourado, fica difícil. Você vê tanta gente que criou o canal, começou a produzir conteúdo de Free Fire, tem uma penca de influenciador aí, de criador de conteúdo, com 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de inscritos no YouTube falando de Free Fire. No Rainbow Six não tem, porque é um jogo caro, você tá falando pra uma galera classe AB, então é menos gente, né? A gente tá falando de um país pobre que é o Brasil. Então, é obviamente que quanto mais acesso pra esses jogos tem, mais pessoas consumindo, jogando e falando do jogo, né? Ah, sim, com certeza. Hoje todo mundo tem um celular, né? Perinonal é algo crucial aí no nosso dia a dia, né? Fundamental até, eu diria. E Free Fire é um fenômeno, como tu falou, e tá presente em muitos celulares aí da molecada, né? Tu falou um pouquinho da sua transição, da Globo e tal, YouTube. É engraçado porque eu lembro que eu assistia bastante você no Globo Esporte, ali no início da minha vida adulta, barra adolescência ali. Era bem bacana mesmo as suas apresentações. E eu vi que você fazia uns quadros também ali no meio, né? Só que como a Globo, assim, como é muito tradicional, isso é uma parada que eles não pensam em investir muito hoje em dia, de esportes e tal? Eu já saí de lá faz dois anos. De lá pra cá, nada foi feito. Na minha época, eu até cheguei a apresentar um projeto, fiz piloto pra gente ter um programa de esportes, ia ser no Esporte TV, mas nunca andou. Então, eu não sei. E até em conversa com alguns chefes na época, eles diziam que a função deles era... não era cobrir ou dar uma exposição maior aos games, ao esporte eletrônico, porque a emissora de TV, de uma maneira geral, é veículo de massa. Então, você tem que falar pra mais gente. Game é nicho. E eles entendiam que... que a função da TV era... informar que existia. Sabe? Ah, existe... Ah, eventualmente a gente fala. E, na verdade, acho que era muito mais pra cutucar o mercado publicitário, assim, falar, olha, a gente faz, esse negócio cresceu, estamos aqui e tal. Então, tinha algumas iniciativas, mas eram iniciativas muito... muito tímidas, do meu ponto de vista, né? Então, não engaja. E eu acho que também, não só a Globo, mas falando de uma maneira geral, os veículos de comunicação, eu acho que eles não conseguiram acompanhar a evolução da comunicação de uma maneira geral. a Globo ainda acho que foi a emissora que melhor se adequou, ainda assim, está muito distante do que é a comunicação na internet hoje, que eles ainda têm o Globoplay. Mas as outras emissoras, nem isso tem. E, por exemplo, você poderia fazer campeonatos no Globoplay com times do CBLOL, por exemplo. Se é uma parceria com o Riot, era possível. Eles transmitem o CBLOL no Sport TV. Só que, cara, quem vai parar para assistir campeonato de videogame na TV, sendo que você pode assistir no celular ou na TV, mandando mensagem, participando, resgatando o ponto, baixando skin. Então, essa realidade de quem joga, que quem estava na TV não entendeu e nunca vai entender porque eles não jogam, não são pessoas que vivem isso. Então, é muito difícil conseguir acompanhar. E eu acho que o Cavalo, ele passa riado. se eles tivessem investido lá em 2010, talvez hoje, teria uma plataforma pelo menos sólida dentro do Brasil. E isso não aconteceu. E aí, hoje, como é que você vai brigar com o YouTube e o Twitch? Verdade. Eu acho que já perdeu um pouco o fio da meada e hoje é muito difícil correr atrás. É difícil correr atrás com o futebol, cara. Porque o streaming hoje, ao vivo, e a gente teve agora a prova do Gaules transmitindo a NBA, o que só reforça que o streaming na internet só está crescendo e vai ser algo muito difícil de pegar. Só que é importante quando a gente fala de audiência e que a TV vive momentos mais delicados e é, só que ainda assim qualquer emissora de TV é um canhão, né? Porque eu até escrevi para o UOL sobre isso e quando a gente fala em audiência na TV, a gente precisa entender que um ponto de audiência em São Paulo representa 200 mil televisores. E aí, o Ibope faz uma estimativa de que cada ponto tem três pessoas assistindo, né? Isso que antigamente tinha esse conceito de família reunida, mais de uma pessoa dentro de casa, mas hoje é cada um com a sua própria tela. Então, eu vou levar em conta que uma pessoa está assistindo uma TV. Então, um ponto dá 200 mil pessoas. O Globo Esporte, na minha época, dava entre 8 e 10 pontos. Se eu fizer esse cálculo aí, 10 vezes 200 mil, você quer bom de matemática, vai dar quanto aí? Nossa, 20 milhões, vai. Não? Menos? Eu sou riva, eu sou riva com a matemática. Ah, isso é um pute lá em cima. deixa eu até pegar aqui. mas é... Dá bastante gente. Deixa eu colocar aqui, 200 mil vezes 10 pontos. Caralho, não é possível que isso aqui... Eu digitei errado. Deu 400 milhões aqui, não é possível. 200 mil vezes 10. É, 2 milhões, vai. Então, você tem aí 2 milhões de pessoas assistindo o Globo Esporte. Aí você fala, pô, o Gauleis estourou, mano, na DreamHack, o MIBR jogou, tinha 345 mil pessoas. Cara, é menos de 2 pontos. É bastante para a internet, é muito para a internet, mas quando você compara com a TV, é distante. Isso que a gente está falando, 10 pontos, na região metropolitana é de São Paulo. Se você levar em estado de São Paulo, a gente está falando aí em 5, 6, 8 milhões, aí você pega um programa que tem o Jornal Nacional ou a novela, aí você está falando de 50, 80 milhões de pessoas assistindo. Então, há um abismo entre a internet, só que você começa a observar uma queda de audiência na TV e uma subida na internet. Há algum ponto que isso vai convergir, né? Quando? Não sei, pode demorar 5 anos, 3 anos, 10 anos, mas a tendência é que a TV sofra golpes duros. O cabo já está sofrendo muito mais forte do que a TV aberta. Mas, de novo, a gente está em um país de terceiro mundo, nem todo mundo tem acesso à internet, às vezes você tem ali, acesso à internet, acho que quase todo mundo tem hoje, mas quando eu falo acesso à internet, é banda larga para poder assistir e consumir sem limite internet. Às vezes você tem um pacote de dados pré-pago ali que não te permite assistir tantas horas de entretenimento de streaming. Então, acho que é uma outra realidade, uma outra situação também que a gente precisa levar em conta. É, muita gente fala tipo, a TV está morrendo e tal, até eu acho que foi muito boa a analogia que você usou, até porque você trabalhou lá, então você sabe muito melhor do que a gente como é que funciona a televisão e a audiência e tal. Eu acho que assim, tipo, a galera que assiste televisão com certeza são as pessoas mais velhas, né? Como tu falou, também tem muita gente que a gente não tem acesso à internet e tal, mas querendo ou não, acho que a maior parte assim é o pessoal mais velho. Então assim, a nossa geração, não digo nem a minha e a sua, mas uma geração anterior aí, dos anos 2000 e tal, 2010 ali, cara, cresceu com o celular na mão quase, né? Então, provavelmente eles não consomem TV hoje em dia e conforme as pessoas vão morrendo e os jovens que assistem YouTube e Twitch, depois não vai assistir a televisão, né? Então, cada vez mais tende a despencar, assim, eu acho que um bom exemplo até o SBT, tá? Como tu falou, até do futebol, que é uma parada que é difícil de entrar hoje em dia, mas o SBT, por exemplo, já pegou ali a Libertadores, né? E tal, os jogos ali, tem o canal também SBT Games, recentemente eles fizeram o segundo campeonato deles de Warzone, por exemplo, né? Contrataram streamers pra fazer lives no canal deles de live, né? O Stolen, por exemplo, o The Darkness, que são streamers aí bem grandes e conhecidos na comunidade game. Então, assim, eu acho que o lance é, pelo menos, eu acho que nunca é tarde, como você falou, obviamente, se eles tivessem entrado há uns anos atrás, 2010, seja o que for, com certeza hoje as coisas estariam diferentes, né? Mas, mas eu acho que tem uma mídia ainda que tem muita coisa pra explorar. É, eu me pergunto, eu até, quando eu vejo o Ale, eu vejo o canal, eu sigo o canal do SBT, mas, é, eu acho que hoje é um investimento muito mais duro, porque eles têm contrato e pagam todos esses streamers, tem uma grande grade a ter o SBT na Twitch, mas os números nem sempre são aqueles e, por se tratar de, de projeto com investimento, o empresário, quando coloca dinheiro, precisa de retorno, né? Então, o quanto que, o quanto que tá retornando hoje? O quanto dá pra aguentar investindo, colocando dinheiro num projeto, sem que ele te retorne? acho que talvez essa é a grande questão que deve meio que assombrar, assim, quem toca esse projeto de frente, né? Porque, hoje, por mais que ele seja muito legal, e eu gosto do projeto também, eu não vejo de que maneira ele pode ser comercial, a não ser você usando todos esses assets, todos esses nomes em feiras, em eventos, que a gente não tá tendo por conta de pandemia, né? Mas aí você tem todo esse portfólio de todos esses streamers que são grandes, que estão ligados à marca, né? À emissora, que aí você pode levar no Teleton, você pode fazer algumas outras ações na TV, você tem esses caras ali, mas o projeto diretamente, eu acho que ele custa dinheiro, e eu não sei se ele já é rentável, né? Se ele é sustentável, se ele paga as próprias contas, entendeu? Verdade, isso, realmente, é difícil até a gente afirmar, mas a gente a imagina, né? É aquilo que tu falou mesmo, eu já vi, eu próprio estou, esses caras já foram no passo-repassa, né? Querendo ou não, eles tentam chamar o público da internet para o SBT, né? É bem difícil essa conversão. É, eu acho que institucionalmente, pelo menos você liga a marca, né? E atrai essas pessoas que falam, ah, tá, o SBT, a emissora, ah, é mais jovem, eu acho que é uma conversão, vai, de awareness, de institucional, pô, o SBT é uma emissora bacana, jovem, que investe em game, eu acho que tem, tem esse lance, tem que super funcionar, show, verdade, verdade. E conta pra gente, como é que começou essa paixão sua por games, quais foram os seus primeiros consoles e tal, que jogos você jogava, você começou já no R6, assim? Não, cara, eu dei de moleque, mas eu tô velho, cara, porque assim, o primeiro jogo que eu realmente joguei foi Mario 2, mano, eu joguei Mario, aí passei pro Super Nintendo, tive Playstation 1, 2, 3, 4, e eu acho que até antes de ter meu primeiro Playstation, se pau, eu já tive meu primeiro PC, que era Paint 100, cara, uma coisa assim, eu fui sempre trocando de PC, e foi sempre um negócio que eu gostei muito, assim, de jogar no computador, então, assim, o primeiro FPS, eu me encantei, foi jogando, eu joguei o CS, lá os primeiros, 1.5, na época de Lan House, eu peguei isso, mas eu nunca fui tão fã do CS por conta da mecânica do CS, de ter que atirar parado, essa coisa toda, isso, e aí quando saiu o primeiro Medal of Honor, que tinha um online, puta, eu pirei, cara, eu jogava muito Medal of Honor, então eu joguei o primeiro Medal of Honor, joguei o primeiro Call of Duty, puta que pariu, aí eu fui jogando depois, Call of Duty 2, 3, e o 4, aí o 4, tinha até o ProMod, tudo isso no PC, e aí de vez em quando, aí depois o PC ficou caro, eu fui um pouco pro console, joguei Siphon Filter, Uh, jogão, hein? Era muito bom esse jogo, engraçado que, acho que eu devo ter jogado um ou outro Rainbow Six só, mas eu achava ele muito tático, difícil, e nunca me encantou, é, eu gostava aquele outro de, de espionagem, cara, não, Metal Gear, Metal Gear, puta, e aí quando saiu o Rainbow Six, lá, eu falei, caralho, velho, é um jogo que tem a mecânica do PVP ali, né, o 5x5, tem um pouco de estratégia, tem esses elementos do, não é de espionagem, mas o lance do drone, de você pegar a informação, jogar, aí eu falei, caralho, velho, que ideia genial, que jogo foda, isso no trailer, assim, mano, quando eu vi na E3 de 2014, eu fiquei um ano e meio, sonhando com esse jogo, e quando saiu, eu joguei ele, eu falei, caralho, é o melhor jogo da história, e mano, foi assim, amor da primeira vista, eu jogo de tudo, mas o Rainbow Six, parece que ele foi feito pra mim, assim, eu falei, cara, que jogo foda, velho, ele tem todos os elementos, que eu sempre gostei, ação, tática, inteligência, pegar informação, tomar a melhor decisão, o foda hoje, que todos esses jogos aí, só todo mundo é pro player, tá ligado, jogar na internet, ainda mais com a molecada mais nova, mano, eu peno, mas no começo do jogo, eu dava bala, cara, sei lá, eu gosto muito do jogo, mas eu jogo desde muito cedo, assim. Só um parêntese, quantos anos você tem? Você falou que é velho e tal, quantos anos você tem? Eu tô com 36, mano. Ah, capaz. Tamo aí, tamo aí. Tá novo, peguei o Nintendinho lá, é. É, eu tenho 26 hoje, eu tenho 26 hoje, eu penso assim também, acho que o que importa é a nossa cabeça, as nossas atitudes, a idade é só um detalhe, mas com tudo que tu tá vivendo hoje em dia e trabalhando, você pensa ainda em voltar a trabalhar com futebol e esportes, assim, um dia ou não? Não pode dizer que nunca, né, nunca diga nunca, eu gosto muito de futebol, cara, mas eu tô fazendo um detox, tô precisando, cara, eu não consigo assistir 90 minutos de jogo com o tesão que eu tinha antes, é muito difícil assistir um jogo com 90 minutos, consigo ver um pouquinho, 5, 10 minutos, aí já me cansa, e eu saio, assim. Ah, se é um jogo da seleção brasileira, apesar que o Brasil jogou essa semana contra o Paraguai, foi um baita jogo, eu assisti, fico mais tempo no telefone do que lá, não é porque não tem torcida, mas a questão é, foram 10 anos fazendo jogo quase todo dia, cara, era jogo de série B, era jogo de série A, era jogo quarta, era jogo quinta, era jogo sexta, era jogo sábado, era jogo domingo, e depois ainda a CBF e a Federação Paulista inventaram um jogo de segunda-feira às 8 da noite, aí tinha jogo segunda, aí terça-feira, por muito tempo eu fui repórter só da Globo, depois a Globo juntou Globo e Sport TV, aí fodeu de vez, porque aí terça-feira tinha série B, então tinha jogo segunda, terça, quarta, quinta, ainda série A, então segunda, série A, terça, série B, quarta, série A, quinta, série A e B, sexta, série B, sábado, série A e B, domingo, série A, era quase todo dia, cara, e aí, pô, do caralho, tô no campo, tô vendo um monte de jogo bacana, final de campeonato paulista, Corinthians e Palmeiras, pô, Libertadores, São Paulo e Boca, foda, só que, bicho, você pega cada jogo tristeza, mano, peguei cada Mirassol e Santo André tomando chuva terça-feira à noite, cara, no inverno, peguei cada São Paulo e Ceará, ou, sei lá, Palmeiras e Cruzeiro, numa Inhaca, puta, ó, muito, bodeado já, e aí, eu não aguentava mais, velho, jogo ruim, porque, futebol brasileiro, infelizmente, a gente, é foda, é campeão do mundo, mas o que se joga aqui no Brasil, cara, é, é raro, assim, eu fiz, eu lembro assim, pô, desses 10 anos, pô, a final da Libertadores em 2012, quando o Corinthians ganhou, foi incrível, tava no estádio, tava no Paquembu, pô, aquele jogo, não sei se eu lembro agora, se foi 4x4, 4x3, pro Flamengo, contra o Santos, que o Santos abriu 3x0, que tinha Neymar de um lado, Ronaldinho Gaúcho do outro, Ronaldinho jogou pra caralho, foi um puta jogo, é, mas no geral, é muito jogo ruim, cara, aí você fala, pô, é os caras tentando defender, jogando por uma bola, então, eu preciso fazer um detox, eu preciso ficar sem ver futebol, preciso esquecer um pouco disso, não ficar olhando, porque, e eu não sei, também tem o lance do prazer, cara, é, hoje me dá muito mais prazer assistir um, um CS, um Rainbow Six, qualquer esporte eletrônico, do que ver um jogo de futebol, cara, não sei, tá chato, futebol tá chato, cara, não consigo, então, mas eu gosto muito, quando eu entro em discussão, eu acho mais legal a resenha do futebol, do que propriamente os 90 minutos ali. É, tu falou de, de até, eu tava passando o jogo do Brasil, tava no celular e tal, isso é uma coisa que minha mulher fala bastante, quer dizer, tipo, ah, hoje eu vou assistir o futebol, aí as vezes ela fala, ah, você fica mais no celular do que assistindo e tal, mas eu gosto dessa resenha, igual tu falou, eu gosto de ficar zoando com os meus amigos no Discord, ficar olhando no Twitter, o que que tão comentando sobre o jogo, sabe, eu sigo muito setorista, muito jornalista também no Twitter, e lá eles falam bastante, né, o que eles tão achando e tal, então eu gosto de tá acompanhando ali, sabe, e é um olho no peixe, outro no gato, um na tela e outro no celular. Eu acho que isso até é um novo formato, que as pessoas que cobrem esporte, né, com as emissoras, fazem o tempo real, mas nem se deram conta que boa parte da transmissão, ela tá online, ela tá na segunda tela, né, é até curioso isso, mas você sabe que, acho que foi em 2018 ou 2019, eu não lembro o ano, cara, mas foi 2018 ou 2019, eu lembro que o Palmeiras classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista, e foi jogar contra o Novo Horizontino, eu acho que o primeiro jogo em Novo Horizonte, o Palmeiras já tinha vencido por 1 ou 2 a 0, então jogando no Allianz Parque, já era meio caminho andado, e eu lembro que foi uma quarta-feira à noite, e naquela quarta-feira, ia ter a última rodada da Pro League de Rainbow Six, que ia definir os classificados para o Mundial, eu lembro de que para aquele país que era, e aí eu sento lá para ver o, lá no estádio do Palmeiras, sendo que tinha a definição do Rainbow Six, e eu tinha que fazer uma matéria para o dia seguinte para o Globo Esporte, eu falei, quer saber, o Palmeiras que se foda, nem subi para o campo, fiquei na sala de imprensa, coloquei o fone de ouvido, liguei o Wi-Fi, tom, tom, me assisti aqui, todos os jogos do Rainbow Six, e o jogo rolando lá no campo, eu não vi porra nenhuma, o Palmeiras acho que meteu 4 a 0, foi 4 a 1 o jogo, não lembro, o Palmeiras foi uma goleada, eu falei, pô, maravilha, porque daí eu só vou ter que falar os gols, porque teve tanto gol, que eu não vou ficar tendo que esmiuçar tanto, aí eu vi os jogos aqui, aí no intervalo, nem entrevistei ninguém, no fim da partida eu fui lá, entrevistei os jogadores do Palmeiras, estavam classificados, gravei o que a gente chama de passagem no jornalismo, falaram que o Palmeiras estava classificado, fiz um textinho e mandei, e aí até eu lembro que o Ivan Morec, que era o apresentador, pô, ficou um pouco abaixo esse texto aqui, normalmente você faz uns VTs super criativos, falei, pois é, mano, o outro estava num dia complicado, e não correu, eu estava já vendo o Rainbow Six, porque, porra, é um jogo bosta, velho, sabe, eu tinha feito dois, aí depois foi, mano, no agregado, o Palmeiras fez seis a um, cara, sabe, você fala, pô, é um jogo sem competitividade nenhuma, e era desanimador, velho, eu estava já naquela época, muito mais preocupado, querendo ver esporte eletrônico, do que futebol, mas eu gosto, velho, agora vai começar a Eurocopa, pô, estou na pegada para ver a Eurocopa, ah, sim, aí é mais da hora, igual a Copa do Mundo, Copa do Mundo, né, aí é outra história, porque aí, além do jogo de futebol, você tem toda a atmosfera da partida, a entrada dos caras, é um... O índio nacional, é, não, é tudo muito bem polido, as artes, a vinheta de abertura, cara, tem um clima, sabe, aqui no Brasil, a gente não aprendeu a fazer evento ainda, os melhores eventos são de esportes, onde você é bem tratado, ou quando você vem para o UFC, que infelizmente não está vindo, mas, pô, cobrei bastante o UFC também, então os gringos trazem para cá, todo esse know-how de evento, de espetáculo, então, você tem uma baita experiência na chegada, você compra comida, pipoca, refrigerante, entra, poltrona legal, é um show de luz, de som, tem vídeo preparado, você entra no clima, Copa do Mundo é a mesma coisa, aqui você vai assistir um campeonato paulista, está uma bosta, velho, a polícia militar fecha a rua, a cavalaria joga spray em você, você é apertado ou entra, ninguém respeita a numeração, você fica longe, não enxerga o jogo, não tem uma música, não tem comida, tudo é caro, é perigoso, tipo, cara, o banheiro é fedorento, cara, é uma bosta, a experiência de esporte no Brasil é um lixo, então, assim, é ruim para ir, pior ainda para assistir, porque as emissoras que transmitem o jogo, todo respeito a todas elas, cara, tem nada, Malemar tem o placar em cima, não tem um visual bacana, não tem um conteúdo legal, não te envolve, é chato, é ruim, é pobre, então, desculpa, cara, passo, vai ver, CBLOL, puta produção, tem vieta de abertura, tem entrada, tem show de luz, do caralho, Rainbow Six, a gente faz, pô, vídeo de apresentação, as escalações animadas, tem trilha, puta, tudo muito bem recortado, Free Fire, cara, não dá para comparar, o esporte eletrônico hoje, em termos de transmissão, coloca no bolso, qualquer evento esportivo que tem no Brasil, qualquer um, todos, todos, aí quando você fala, ah não, tem um evento internacional, na Copa América agora, imagino que vai ser feito no Brasil, mas a produção da Comembol, que vai ser algo melhor, porque assim, o campeonato brasileiro, o que tem hoje no ar, é triste, mano, é triste, a própria Libertadores é horrorosa, e olha que é um puta evento, cara, um puta campeonato, na verdade, aí você pega, por exemplo, a ESPN não, mas a NBA, que está sendo, que está na ESPN, está no Sport TV, pô, aquilo sim, o acabamento de transmissão, aquilo sim, dá gosto de ver, estatística, artigo, movimento, vídeo, é uma atmosfera, também o ginásio é bonito, a entrada dos caras, tudo é muito, muito bem pensado, muito bem acabado, é um show, né, aí dá gosto de assistir um show, ou não assistir, tipo, o futebol brasileiro já era triste com torcida, sem, então, agora, velho, é uma tortura, cara, é uma tortura. É, agora que eu estou longe do Morumbi, eu sou de São Paulo, né, sou de São Paulo capital, região de Santo Amaro e tal, então sempre que eu tinha oportunidade, eu assistia o jogo no estádio e tal, mas eu acho que agora, depois que eu comecei a morar mais longe, principalmente depois que eu, que eu morei em Portugal, eu comecei a assistir mais o futebol do que quando eu morava aqui, aí eu não sei se foi a saudade de casa, hoje em dia eu estou com isso também, mas é mais a vontade mesmo de ir ao estádio, sabe, de me encontrar com os amigos e assistir um jogo no bar, por exemplo, sabe, isso é uma parada que faz muita, muita, muita falta, velho. Quando você se reúne para ver um jogo, eu gosto, quando eu trabalhava na TV, eu gostava mais, eu queria estar de folga para ver o jogo de casa, que em casa eu tenho replay, posso tomar uma, e você não está trabalhando, né, efetivamente. Eu não preciso ficar prestando atenção, anotando nada, preocupado em entrevista, zona mista, aí é legal, porque é um evento social, agora quando você tem que ir lá para prestar atenção apenas no jogo, aí já é um pouco mais, mais delicado e, e chato também, sabe. Uhum, eu te entendo. E do, e da galera do, do futebol aí, tem alguém que você, eu acredito que sim, mas quais foram as pessoas assim, que você, que você teve a oportunidade de conhecer devido ao seu trabalho, que eram seus ídolos assim, de infância, ou da adolescência e tal, ou que você tem um contato até hoje? Assim, eu estou falando que eu estou um pouco mais velho, mas eu, eu sempre fui muito fã do Romário, e, eu, eu não lembro se eu cheguei a entrevistar ele ainda jogando pelo Vasco, ou já aposentado, mas eu lembro que eu entrevistei o Romário algumas vezes, e foi muito legal, assim, foi bacana ter esse contato. E eu sempre gostei muito de MMA, né, eu assisto MMA desde a época do Pride, e, e aí, quando o UFC estourou no Brasil, o Anderson Silva já era uma lenda, o Vitor Belfort já era, e a gente passou a transmitir na Globo, e, puta, aí foi do caralho, assim, encontrar o Anderson, trocar ideia com ele, eu cobri várias lutas, eu vi o título do Verdun, né, vi o Zé Aldo fazendo defesa de cinturão no Brasil, Renan Barão campeão, pô, foi, foi uma época bacana, assim, a galera que eu mais tive contato, que eu tinha uma admiração, mas, pô, eu fiz algumas amizades, que eu também nunca fui, de ser muito parça, doleiraço, assim, com jogador, sabe, eu era um negócio mais orgânico, trocava ideia, seu cara tava na mesma vibe, não ficava chamando o jogador pra balada, nem querendo me aproveitar pra fazer matéria exclusiva, era trocando ideia, assim, sempre tive boa relação com alguns jogadores, sei lá, o que eu converso até hoje, o Lucas, que hoje tá no Tottenham, que aliás, tava pra voltar pro São Paulo, mas, de vez em quando, troca ideia com o Lucas, o Dente, peraí, ele tá pra voltar? Informações aqui? Eu tinha lido, eu confesso que eu não cheguei a conversar com ele sobre isso, eu só tenho que dar a mensagem dele, eu li em algum lugar, passando pela internet, mas daí eu falei, sei lá, depois eu vejo isso, e se voltar, voltou, porque o dólar não muda, tá ligado? Tipo, a vida não muda, eu queria jogar no Tottenham, no São Paulo, mas depois eu até mando a mensagem pra ele, bora, é verdade essa história aí, o Dentinho, que hoje tá no Shakhtar, que jogou no Corinthians, o Júlio César, o goleiro que tá no Red Bull, o Bragantino, o Danilo Fernandes, que na época também jogou no Corinthians, tem uma galera, o curioso é que hoje eu tenho mais amizade com jogadores, até do que eu tinha, jogadores novos, que eu não entrevistei, mas que os caras acompanham o meu trabalho, por exemplo, o Martinelli, que é titular do Fluminense, inclusive quase fez um golaço na última rodada, eu já joguei várias vezes Free Fire com ele, o Sandro e Roberto, que é meia do Santos, tá machucado agora, jogou a final da Libertadores contra o Palmeiras, também é tarado por Free Fire, já joguei com ele, cara, tem uma galera, tem o... como que é o... como eu conversei com ele hoje, me deu branco aqui, deixa eu ver, o jogador do Ceará, que fez o gol, inclusive, contra o Grêmio, foi um golaço que ele fez, cara, ele me manda mensagem, ô, arruma um código aí de Free Fire, não sei o que e tal, é... o Rick Jonathan, Rick Jonathan também, cara, tem uma galera, o Gabriel Menino, então, mano, tem... tem uma galera que joga aí, que eu nem conheci pessoalmente, tem outros que ainda estão na base, tem um menino do Santos, que chama Mikael, ele já subiu da base pro profissional, joga Free Fire também, de vez em quando eu troco ideia com ele, o Morato, que jogou no São Paulo, tá em Portugal hoje, também, converso com ele, ele joga, eu lembro dele, tem o... tem um outro moleque que joga Rainbow Six, que eu conversava direto com ele, que... ele joga Rainbow Six, é o... é o Paulo... não é Paulo Rick, é Paulo Ring, não, não é Ring, mano, ele tava no Vasco, e agora ele tá em Portugal, cara. Ah, confesso que eu não conheço, então, não vou nem conseguir te ajudar. É, então, tem uma molecada que joga, e ah, não me deu no branco aqui o nome do cara, velho, a gente jogava direto junto, mas é tanta gente, mano. Sim, imagina, imagina. É, tem muito jogador que curte um game, né, o próprio Neymar já fez live na Twitch, né, faz de vez em quando, o Casemiro, né, o próprio Paquetá joga Warzone também, tem muita gente que curte. Então, o Pouco Lindo lá, o Valdívia, que tá no Havaí hoje, ele joga COD, e outro dia eu tava até conversando com ele, ah, vamos jogar aí e tal, porque ele jogou no São Paulo uma época, não foi tão bem, eu falei, ô mano, vamos jogar, aí ficou meio que por isso mesmo, mas ele joga também. Quem que... eu tava combinando de jogar, cara, ah, sei lá, vai ter muita galera que joga, ah, o Casemiro, eu já joguei, eu fui na casa do Casemiro jogar com ele. Aqui ou lá? Aqui, ele é de São José dos Campos, interior de São Paulo, eu fui na casa dele jogar, a gente tirou um X1 de CS. Que foda. Como ele joga com o Coldzera, com o Fallen, aquele amigo dos caras lá, que na época tava no MIBR, ele fazia umas panelinhas com o Neymar, com a galera lá na Espanha, e aí eu fui na casa dele, mano, ele montou um Alan House dentro da casa dele, tinha 10 PCs. ele era um X1. Mano, eu fui obliterado, não tive a menor chance, porque de novo, eu não jogo tanto o CS, então a mecânica é diferente, e aí, eu atirava andando, porque eu atiro andando no COD e no Rainbow Six, e no CS. Exato. O CS eu não jogo a uma cota. Véio, fui deletado, velho, deletado por ele. Isso é uma parada que sempre o anime me bodiou do CS, é o lance de não dar pra fugir das gunfights, sabe? Se você toma um tiro, você já fica meio cagado, às vezes você mira no pé do cara, você dá um headshot, mas às vezes você mira na cabeça, não pega nenhum tiro. Isso pra mim é muito frustrante também no CS, por isso que eu nunca fui muito fã, já joguei uma vez ou outra, mas eu nunca fui o cara, nossa, CS, tá ligado? Tipo, nossa, adorava jogar na minha infância. Claro, já fui na Lan House jogar, mas eu também, eu era mais o cara do COD, eu nunca fiz o cara do CS, não. Assim, embora o Valorant tenha a mesma mecânica, ainda tem uns patinete, que funciona no Valorant, e o lance de que cada personagem tem um poder, uma habilidade única, também dá uma, dá uma quedinha ali na, na skill gap, né? Porque no CS, o cara que é bom, vai ganhar, muito provavelmente. No Valorant, você ainda pode jogar uma fumacinha, dar um stun atravessando a parede, dar um dash, e tentar chegar no cara pra dar uma bala. Mas ainda assim, é difícil, cara. Eu gosto de Valorant, e quando eu vou jogar, eu me preparo psicologicamente pra passar raiva, porque é difícil. É, imagina, imagina. Pô, até falaram aqui no chat, quando você falou do Lucas, eles falaram aqui, que leram que, talvez ele vai para a Arábia. Eu não sei o que eu li também, recentemente, que ele falou que, um dia voltaria, e tal, eu não sei quantos anos ele tá hoje, mas eu acho que ele volta, assim, mas eu acho que é mais pro fim da carreira dele, eu não sei. Não sei. Pois é, eu nem sei, ele deve estar com uns 28, 30 anos, ele é da quase, ele é da mesma geração do Neymar, né? Uhum, verdade. Não, assim, eu gravei muito com ele, fiz amizade com ele, então, eu sou suspeito pra falar, eu acho ele um craque, cara. Sim. Até, muito pouco utilizado lá no Tottenham, fica direto no banco, como é que põe um cara desse no banco, velho? Verdade. Teve uma Champions League aí que ele deitou e rolou, eu não lembro que jogo que foi, não sei se ele fez dois ou três gols da virada, uma parada assim. Eu não lembro se foram dois ou três gols, mas ele, acho que foi um hat-trick, cara, ele fez três gols, era semifinal de Champions, se não me engano, acho que ele levou, ou será que era quartos e ele levou o time pra semi? Eu acho que era quartos e ele levou o time pra semi. Eu acho que foi isso também. Ele praticamente classificou o time, fez os três gols. Exatamente. Obviamente, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele, mas eu também sempre fui muito fã. Acompanhei o início dele lá no São Paulo e ele como pessoa também parece ser muito, sabe? Porque pelo menos pelas entrevistas, a gente julga a pessoa nesse lance, tipo, dentro de campo, nas entrevistas, como é que ela se comporta na internet e tal. Então ele realmente é um dos caras que é realmente muito foda e não vejo a hora de ver ele vestindo a camisa do São Paulo novamente. Mudando um pouco de assunto, saindo mais do mundo do futebol, cara. Hoje em dia, a gente tem muito preconceito em torno de alguns games. A gente já falou um pouquinho aqui do Free Fire. Eu acho que o Free Fire é um grande exemplo, né? Tem aquelas brincadeiras de que é jogo de corno, não sei o que e tal. E você é bastante conhecido na comunidade de R6. Queria até saber de você como é que as pessoas que te seguem isso, rola esse preconceito da galera do R6 com o Free Fire? Como é que você lida com essa galera aí? São mundos muito distantes ainda, né? E é curioso porque eu transito no meio dos dois cenários, assim. São os dois cenários que eu tenho mais ligação hoje. Que é o de Rainbow Six, obviamente que é o principal. Só que hoje eu tenho mais seguidor nas minhas redes sociais de Free Fire, por incrível que pareça. Olha só. Porque eu acabei ficando amigo do Serol, do Nobru, do GB, do Idizão, do God, do Elgato, do Tio Nave. Mano, qualquer cara da comunidade Free Fire eu conheço, assim. E eu peguei lá em 2019 quando o Corinthians foi campeão mundial. Falei, pô, que legal, cara. O Brasil é bom num jogo mobile. Muita gente assistindo, quebrando o recorde. Eu falei, isso aqui é um case. E aí comecei a escrever sobre, me aproximei, instalei o jogo, comecei a jogar. E muita gente começou a me seguir, embora eu crie ainda timidamente conteúdo, mas eu tenho acesso aos códigos da Garena, eu jogo, produzo o conteúdo do Free Fire. Eu gosto muito do Free Fire. Entendo que tem a sua limitação quando a gente compara com o jogo AAA. Mas, cara, é um jogo que tem audiência, tem gente assistindo, tem gente jogando, tem gente consumindo. É o esporte... mais popular do momento hoje. Deixa o próprio CBLOL pra trás. Então, tem que respeitar. Eu acho que existe, sim... Eu não digo... É preconceito, mas, na verdade, eu acho que talvez é falta de conhecimento, sabe? Diria até a ignorância de quem joga um jogo melhor ou mais avançado e não dá oportunidade. Porque antes eu também tinha essa visão. Ah, jogo mobile, jogo podre, isso é uma bosta, é ruim de graça, não sei o quê. Qual que é a função do jogo? Quando você entra no jogo, o que você quer fazer? Ah, eu quero... O meu objetivo é me divertir. Ponto. Não interessa se ele é bom ou ruim. No Free Fire, pode ter certeza, todo mundo que joga Free Fire se diverte. Eu, quando entro com Free Fire, eu me divirto. Depois que você pega a sensibilidade, é que no telefone eu tenho dificuldade, então eu vou pro emulador. Mas a galera que não tem um computador pra ter um emulador joga aqui e a galera se diverte. Acabou, cara. Fim da discussão. Eu jogo no emulador, eu me divirto, eu aprendo, dou capa, sei usar os bonequinhos, eu acho legal. Mano, beleza. Tem gente que gosta de Fortnite, eu acho uma loucura aquele negócio de subir parede lá, de subir escada. Mas, cara, se o cara tá se divertindo com aquilo, show, mano. Se o cara joga Valor e acha legal, foda. Eu acho muito tosco assim você diminuir o jogo de um ou de outro porque você não joga. O LoL é um MOBA que eu acho super difícil, cara. Não é pra mim. Mas, porra, vou falar que é ruim? Qual o sucesso que os caras fazem, mano? Então, eu acho que é, de certa maneira, até ignorância criticar um jogo baseado do seu gosto, né? Você precisa levar em conta a diversão. Então, assim, como é que você pode criticar um jogo sem nunca ter jogado? A galera que normalmente critica o jogo nunca testou, cara. Ah, o gráfico é ruim. E, cara, o gráfico é muito relativo. O quanto que você vai se divertir com o jogo? Acho que é essa que é a grande questão quando você levanta uma posição sobre determinado jogo. E você quebra os preconceitos que normalmente nós temos. Então, assim, ah, vou jogar esse jogo aqui. Pô, joguei. Falei, porra, o jogo é legal, velho. Eu fico, tipo, mano, se você parar pra jogar aí e for jogando, você fica horas ali jogando. Porque é divertido. É, eu nunca parei pra entender. Eu já joguei umas vezes também no emulador. Inclusive, tem até um vídeo no meu canal, a primeira vez jogando Free Fire. E eu fiquei hiper perdido. Porque, tipo, às vezes eu pegar uma arma no chão, eu não consigo arrastar a mira, sabe? Dar o drag ali. E tem arma que eu não consigo mirar direito. Tem outra... Cara, cada arma funciona de um jeito e eu achei que era totalmente diferente, sabe? Totalmente diferente. Não é... Como eu falei, não sei se é meu estilo de jogo. porque eu não parei pra estudar e pra, né, pra jogar mesmo de fato. Joguei uma partida ali ou outra. Eu não curto muito jogar emulador, mas até era uma coisa que eu queria saber de você, a sua opinião. Você que tá mais dentro aí dos esportes. Pra galera que joga no emulador, no PC, em questão de campeonatos e espaço na comunidade, é equivalente, assim, a quem joga no celular ou não? Ainda rola esse preconceito de emulador versus celular. Depende do jogo, né? Porque, por exemplo, o COD Mobile, ele detecta quando você tá no emulador e ele faz uma sala pro emulador e uma sala mobile. Sim. O Free Fire não, ele mistura todo mundo. Então, óbvio que, normalmente, quem joga no emulador tem uma certa vantagem. Só que o que isso fez? Fez com que quem joga no mobile crescesse tanto o nível técnico pra poder bater de frente com os emuladores que os caras do mobile ficaram muito bons. então você tem, sim, hoje, bons jogadores no mobile que conseguem bater de frente com o emulador. Então você vai ter o próprio Nobru, é um cara brabo, velho. Se eu, que não sou um bom jogador, ah, eu tô no emulador aqui, eu vou bater de frente com ele. Ele me amassa no mobile, porque o cara é um monstro. E você tem muito jogador na Série A que vê no Free Fire uma oportunidade de mudar de vida. Então os caras ficam o dia inteiro no telefone, melhoram as mecânicas. Tem cara que joga, que deixa o telefone em cima da mesa e joga assim, com três, quatro dedos em cada um. Então se o cara tá com oito toques no celular, os caras são uma centopeia. E aí os caras dão bala. Então assim, às vezes a agilidade no telefone pra essa nova geração, habilidade, coordenação que eu não tenho e os moleques têm no telefone, o cara consegue clicar em oito posições diferentes que provavelmente aqui eu não vou ter, porque eu vou estar segurando, eu vou ter dois dedos aqui e mais três aqui pra movimentar, cinco, vai. O cara lá pode ter mais vantagem. Então eu acho que a comunidade de uma maneira geral do Free Fire especificamente, a gente já se debateu muito sobre isso. Ah, divide, não divide, é justo, não é justo. Cara, mas eu não sinto que existe essa rixa, não. Galera, o campeonato oficial da Garena é no telefone e você tem ligas grandes já que se destacam hoje como a NFA que é só pro emulador. E aí no emulador você tem uns caras de outro mundo, né? Então assim, você colocando os caras brabos do emulador, esses caras são azedos. Só que ainda assim dá jogo. Você colocar um BAC, um Turzinho, um 2-9 contra os moleques que estão dando bala aí, o Kauan, acho que agora tá no Flamengo, na B4, não lembro, e o Nobru, mano, vai dar jogo. Ele pega o God Kill, o Pai da FAC, putz, tem uns moleques muito bons no mobile, cara, os moleques são um rato, velho. Imagino, imagino. Voltando um pouco pro R6 aqui, cara, R6 é um jogo, se eu não me engano, que lançou em 2015, pode me corrigir se eu estiver errado. Primeiro de dezembro de 2015. E assim, igual tu falou, tem um público ali, né, fiel e tal ao jogo, eu queria saber, na sua opinião, o que que falta pra ele ser ainda mais popular e consequentemente gerar mais público, até mesmo, até bater de frente com outros jogos competitivos aí. O que que falta no jogo pra isso? Cara, assim, eu acho que ele tá num patamar ótimo. Em termos de audiência no Brasil, a gente perde só pro Free Fire, que tem números absurdos, e pro LoL, é o terceiro jogo no Brasil. Antes do Free Fire ser esse sucesso todo, era o Rainbow Six. O Valorant tá crescendo, mas não teve os números que o Invitational teve, por exemplo. Então, eu acho que, assim, a média do campeonato brasileiro ali tá na casa de uns 40, 50 mil, e no Invitational, na final, a gente passou de 116 mil só em português, global, quase 400 mil pessoas. Eu acho que é um jogo popular, óbvio, eu acho que ele não chega num LoL, porque ele não é um jogo de graça, primeiro ponto. Então, o que que precisava fazer pra deixar ele mais popular? Ser grátis, né? Mas a Ubisoft vende o jogo, e as cópias custam um pouco mais. Ele não é um jogo tão acessível, assim, em termos de hardware. Você precisa ter um computador minimamente razoável pra jogar ele com 120, 144 FPS. Então, custa caro pra ter ele no PC. Precisa de um PC bom e precisa comprar o jogo. Ou você precisa ter um Playstation 4, precisa ter um console, uma TV, internet pra andar lá, tudo isso dificulta. O LoL, cara, qualquer PC que você vai pegar vai rodar o LoL. O LoL é levinho. Então, por isso que você tem. Telefone, Free Fire roda em qualquer telefone. O Valorant, ele já é um jogo que não é tão leve, mas ele é muito otimizado. Então, assim, ele vai rodar no PC e é de graça. Então, essas são algumas características que eu acho que o Rainbow Six precisava vencer. A barreira da acessibilidade, porque ele ainda é um jogo que ele é vendido. Ele precisa ser mais otimizado, mas aí também eu não vejo. Eu vejo como um jogo mais refinado, que tem bons gráficos. Você vê, o Rainbow Six, ele, mano, tem um gráfico fodido. Dá pra você comparar o Rainbow Six com o LoL, que tem um gráfico mais cartunizado, com o Valorant, com o Free Fire. O Rainbow Six vai bater de frente com o COD. É um jogo mais realista, com reflexo, SLL. Tipo, mano, é um jogo mais bem acabado e isso custa, né? Tem um preço você investir nisso. Então, você diminui um pouco. Não é que nem um CS, que é mais leve, mais popular, tá de graça também. Mas eu acho que, além disso, além disso, digamos que você dê um dia, eu até acredito que esse jogo vai ficar de graça um dia, né? Porque ele já tem 10 anos agora, tá indo pro sexto ano de jogo, estamos vivendo o sexto ano de jogo, já é um jogo que logo, logo faz 10 anos, né? Como os principais que a gente tem hoje no mercado competitivo. Só que, Rainbow Six ele é difícil, cara. É um jogo bem difícil. O cara que baixa o jogo hoje, pela primeira vez, ele fica perdido. Pra começar, você já tem um monte de agente, né? Os personagens, como essa daqui, a Ash, que é uma das principais do jogo. Aí você precisa aprender a habilidade dela. Cara, se eu não me engano, hoje já estamos com 59 ou 61 operadores, são 61 bonecos. O Valorant, você deve estar com o quê? Com os 14, 15? Eu já acho difícil decorar as habilidades dos 15, porque, se bem que lá cada um tem 4, né? Tem 3 habilidades, mas no ult. Aqui no Rainbow Six cada um tem 1. Só que você tem, muita coisa específica. E o Rainbow Six você tem que dronar, você precisa jogar muito em coletivo, é um jogo extremamente que trai hard, você precisa conhecer muito do mapa, se você não tiver conhecimento profundo do mapa, você fica completamente perdido. O cara vai quebrar em cima, vai quebrar do lado, às vezes você morre, sabe nem de onde tá morrendo, cara. Você frustra e acaba abandonando o jogo. Então, você acabou de resumir a minha experiência com o jogo. É, porque você tem que querer, cara, você tem que insistir no jogo. Então, eu acho que falta um modo mais casual, falta um TDM, falta um modo de exploração de mapa, de uma corrida de drone, pra você poder passar pelo mapa e memorizar as paredes, tinha que ter missãozinha de cada um sair com um martelinho quebrando as paredes, você tinha que ter modos mais casuais pra você aprender os mapas e treinar a mecânica pra se sentir mais à vontade de jogar, porque senão você tem que jogar uma casual e a casual você tem necessariamente a fase de preparação, que são 45 segundos, né? Então, você fica 45 segundos ali dronando, começa o jogo. Você já gastou 40... Quer dizer, já começa antes, né? Você precisa escolher o personagem, escolher a arma, carregar o jogo, 45 segundos de preparação, fase de ação. Aí você vai, você tá atacando, o cara quebra a janela, te dá um tiro, você toma um spawn pick. O cara te matou, você nem saiu da base. Aí você tem que ficar mais... Na casual, são 4 minutos o round. Não, minta, agora 3 e meio. Mas 3 e meio esperando. Acabou 3 e meio, escolheu o personagem, escolheu a arma, 45 segundos de preparação, aí você vai pro jogo. Então, o jogo, ele é tryhard, cara. Ele é competitivo, assim, ele é... Ele é muito denso. Então, às vezes você quer se divertir. Às vezes eu, puta, hoje eu não tô afim de tryhardar, vou jogar um TDM no COD. Porque o jogo é tryhard. E é difícil achar um... Desculpa te acortar, mas é difícil achar um jogo hoje em dia também que não seja tryhard, né? Tá tudo muito tryhard. Léo, desculpa eu só te cortar um minutinho. Gente, eu vou precisar de dar uma pausa aqui no episódio. Um minuto pra eu abrir a porta pra minha mulher que tá do lado de fora, que chegou do serviço e eu virei a chave, ela não tava conseguindo entrar. Eu vou colocar na tela de descanso aqui por um minuto, a gente já volta, tá? Desculpa aí, gente, rapidão. Já volta, rapidão. Tchau. Tô de volta, gente. Deu tudo certo. Ela já está dentro de casa. Desculpa aí aos ouvintes, é o Léo também que ficou esperando aqui, mas foi rapidinho. Já estamos de volta. Você quer concluir a sua linha de raciocínio? Você quer passar pra um próximo tópico? Acho que eu já tinha até concluído o que eu tinha pra falar. Ah, tranquilo. Tranquilo. E no último mundial aí, pra quem que tu tava assistindo? O Brasil fez história, né? Foi três times aí que chegaram ali na... no topo? A gente tinha seis times do campeonato mundial, brasileiros, né? Dos 20, seis eram do Brasil. E foi inédito o título, mas mais do que isso, a gente ficou com o título, segunda posição e terceiro. Então a NIP foi campeã, a Liquid na segunda posição, e BR na terceira. Só o Brasil trouxe de volta em premiação 10 milhões de reais. Nossa, muita coisa, né? A premiação no Rainbow Six, ela é... Ela é muito alta, cara, comparado com outros jogos. A gente só perde pro Free Fire, pro Free Fire, desculpa, pro Fortnite. Só que os brasileiros normalmente no Rainbow Six ganham mais dinheiro. O ano passado, o Rainbow Six foi o jogo que mais premiou brasileiro. Esse ano, certamente, vai ser de novo. Então, pelo segundo ano consecutivo, o Rainbow Six deve ser o jogo que mais premiou justamente por conta disso. A premiação é muito alta e o Brasil vai bem, né? É, verdade. Nossa, eu não sabia de... Como eu falei, como eu não faço parte da comunidade, muita informação que tu tá falando pra mim aqui é nova. Então, é importante também uma pessoa que não conhece do jogo, pra quem tá assistindo também, tem mais interesse em saber. É muito, muito legal. E o que tu acha do Nesk? Cara, por mais que a Liquid não tenha levado o Caneco pra casa, né? Ele ainda é considerado um, se não o melhor jogador de R6 aí do mundo, não? É um doze, cara. É um doze. ele jogou muito bem o campeonato latino-americano, né? Copa Elite Six. Teve uma partida que ele colocou o time nas costas e foi. E dentro do Six Invitational também, em alguns momentos quando precisou, ele conduziu. Ele é muito bom, ele é muito habilidoso, ele é muito inteligente, ele tem a leitura, ele é frio. Só que, ao lado dele tem o Palu, que foi também tão bom quanto ele, conseguiu performar tão bem quanto, teve médias ao longo do campeonato até mais altas. Você tem uns outros meninos que, na minha opinião, também são de outro mundo, que é o Pino e o Muzi, que jogam no NIP, foram campeões. E o ano passado eles já haviam sido vice-campeões mundiais. Então, eu acho que esses quatro jogadores estão acima da média, sim. Tem ainda alguns gringos, tem um francês, o Shaiko, que é muito bom, tem um russo chamado Joystick, que é bom também, só que os brasileiros hoje estão dominando o cenário. E o NESC, apesar de ser um jogador um pouco mais velho, já está com 26 anos agora, se não me engano, ele ainda está no mesmo nível da molecada de 18. Ele é realmente muito bom. God, God. E como é que está aí o hype? Vai ter um novo jogo do Rainbow Six agora, né? Eu até dei um Google aqui para lembrar o subtítulo, que é Extraction, não sei se estou falando certo. Isso, isso. É, ele vai ser anunciado mais detalhes no, no, na, dessas, amanhã ou depois, né? É quando a Ubisoft faz o evento no Forward, que aí já é parte da celebração da E3, quando eles vão anunciar os novos jogos. O que eu vi é o que todo mundo viu, é uma imagem, Rainbow Six Extraction, a gente já havia assistido um trailer no ano passado, no E3 do ano passado, retrasado, quando o jogo foi anunciado, e essa semana saiu um outro teaser que não mostra muita coisa, mas, é, pelo que a gente conseguiu entender, é os personagens do Rainbow Six no mundo apocalíptico, com aliens e tal. Pra quem joga Rainbow Six já teve uma experiência, porque teve uma DLC do Rainbow Six, a Operation Chimera, que tinha um evento dentro do jogo, que ficou ali 20 ou 30 dias, que chamava Outbreak, que você já matava monstros, você podia escolher os personagens, era uma missão cooperativa, você mais dois, eu acho, ou mais três, não lembro, e você fazia algumas missões. Então, acho que eles gostaram tanto da mecânica, né, a Ubisoft vai lançar um jogo baseado nisso, acredito que deve ser nessa pegada aí, mas, eu não tenho que esperar pra ver os anúncios da Ubisoft, e, tomara que venha coisa bacana aí. Isso aí, vambora. E você que trabalhou na TV assim por muitos anos, cara, você tem alguma história assim, engraçada ou constrangedora que você passou e queria compartilhar com a gente, seja numa cobertura ou com algum famoso? Eu acho que assim, a história que normalmente me vem à mente foi uma embaraçosa que uma vez eu estava apresentando no Globo Esporte e deu uma chuva danada no Rio de Janeiro e alagou tudo no Rio e os funcionários da Globo não chegaram no Rio. E aí eu estava apresentando o GE em São Paulo e me disseram, olha, hoje você vai segurar pra São Paulo, Rio e Rede. Então, alguns estados não fazem Globo Esporte, por exemplo, Mato Grosso. Como Mato Grosso não tem futebol lá, eles não têm conteúdo pra segurar o tempo todo. Então, a gente entrava pra alguns estados tipo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e aí vai. E aí, os outros estados, obviamente, tipo Rio Grande do Sul, Paraná, Minas, Pernambuco, aí eles fazem o deles, né? Mas esse dia eu ia fazer pra São Paulo, Rio e eu falei que eu estava empolgadaço, né? E sabia que, tipo, ia ter muita gente assistindo. Hoje eu se consagro. E naquele dia tinha rolado o sorteio dos grupos da Copa América. e o Brasil caiu contra a Colômbia. E essa Copa América foi em 2015, foi um ano depois, ou 2016, não lembro. Mas acho que foi em 2015, porque o Brasil tinha jogado a Copa do Mundo e o Neymar se machucou num jogo contra a Colômbia. E caiu o Brasil e a Colômbia que era o mesmo grupo. Seria a primeira vez que o Neymar enfrentaria o algoz dele que o tirou da Copa. Então, não tinha tido eliminatória, nada, seria a primeira vez que eles iam se enfrentar. E aí, mostrou lá os grupos e depois daquele dia, toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu anoto num papelzinho. Aquele dia eu tava tão confiante que eu não anotei. E aí, eu falei, então tá aqui o grupo A com a Argentina, não sei o que, Brasil, não sei o que, não sei o que. E o Brasil vai reencontrar a Colômbia. Colômbia do jogador, aí me deu branco, cara, me deu branco, eu não lembrava o nome do cara, que é o jogador que machucou ele, que é o cara. Pior que eu não lembro também. Me deu esse branco no dia, agora eu sei, eu nunca mais esqueço o nome dele. Mas daí eu fiquei, foi o, foi o, aí eu lembro, o cinegrafista tava atrás da câmera assim, mas ele só fez assim, ó. Não sei, eu falei, tomei no cu, aí o cara tava no meu ponto, falou, Rames Rodrigues? Deu não, gente, não é o atacante, é o volante que machucou ele. Aí, cara, a menina que coordena as câmeras, vai pra um, vai pra dois, vai pra três, ela virou assim, o Zuniga, isso, o Zuniga, o Zuniga que deu aquela ajoelhada e tirou o Neymar da Copa. E aí, olha aí, você tá, puta, mano. Foram, sei lá, uns cinco, seis segundos de branco, mas pra mim parecia uma eternidade, cara, que não acabava. Eu falei, puta, que foda, velho. Caraca. Mas essa foi a experiência mais bizonha, assim, que eu vivi na TV, de nervoso mesmo, assim. De nervoso não, de ter dado branco, né, é muito ruim isso que acontece. É, e depois também você fica como, né, tipo, pra seguir o programa, foi de boa pra você? Foi, depois segue o jogo, né, lembrei, eu tava, tava meio, eu emocionei, né, porque tinha, eu sabia que, porque assim, em São Paulo, a Band é uma emissora paulista, SBT e Record, são todas as emissoras paulistas, né, então a gente fazia, a audiência aqui em São Paulo não é, já de um bom tempo, não é, tão dominada, assim, pela Globo, então, cara, o Globo Esporte perdia direto pro balanço geral, com o Geraldo lá, então a gente perdi, então assim, era, era 10, 8, 9, 9, às vezes 10, 11 pra ele, se tivesse alguma coisa acontecendo em São Paulo, e a gente perdia muito na audiência, então, era pau a pau, mas eu sabia que no Rio, Band, Record e SBT, juntas, não chegava nem no pé da Globo, a Globo, por ser uma emissora carioca, é muito forte no Rio, então no Rio, será que em São Paulo a gente tava com 8, 10 pontos, lá no Rio tava com 19, 21, assim, é um absurdo, o quanto que a Globo é forte, então, eu falei, pô, hoje tem muita gente assistindo, né, vai ser minha aparição pra todo mundo, chefia do Rio, e aí, caguei, foi foda, mas no fim do ano do certo, nem me mandaram embora, nem chamaram a minha atenção, nada, que acontece, né? Acontece, é verdade, acontece pra caramba, pô, e se é uma das únicas histórias de 10 anos aí, de televisão que você tem, então, mandou super bem, agora que já contou o dia mais constrangedor, vamos assim dizer, e qual foi o dia pra você, assim, que você considera o mais importante da tua carreira? Sabe o que eu não sei? Cara, acho que tem alguns momentos, né, eu acho que, quando eu fui a primeira vez pra São Paulo, pra trabalhar na Globo, porque eu sou do interior, aí você vai lá e trabalha com os caras, né, quando eu conheci o Thiago Leifert, que virou um amigo, também foi bem bacana, é, o título do Corinthians na Libertadores foi bem simbólico, cobri aquele jogo, foi bacana, pô, UFC fora do país, foi bacana, ter criado um quadro de esporte eletrônico dentro do Globo Esporte, que é um, vai, um telejornal super tradicional, que tá há 30 anos no ar, foi bem expressivo, ter feito parte disso, ter colocado no ar, tá até no meu Instagram, a primeira matéria, o dia que estreou o quadro, eu fiz a matéria e eu tava apresentando, então, eu chamei a matéria que eu fiz, então, assim, eu consegui dar o lofote pro negócio que eu amava, assim, e que a gente lutou muito lá, depois que eu saí, eu senti até que eles diminuíram, quase não dão mais, na real, agora, por conta da pandemia, eu até tenho visto, né, porque o menino que ficou no meu lugar fazendo, ele gosta também, então, ele faz, e saber que eu fiz parte disso, de colocar um pouco mais de esporte eletrônico dentro da TV aberta, é um negócio que, pra mim, tem um significado bacana, assim, que não foi só mais uma reportagem, foi uma reportagem que, é, representava uma comunidade, de pessoas que amam um jogo, que tem a importância, tanto quanto quem gosta de futebol, ou qualquer outro esporte, então, dar legitimidade na TV aberta, pro esporte eletrônico, pro cenário de games, é, me fez muito bem, fazer, olha, isso aqui é legal, né, então, acho que esses são os momentos mais legais, assim, e olha que ainda eu cobri Copa do Mundo, cobri Fórmula 1, cobri UFC, mas, me marcou mais, pelo menos pra mim, é muito simbólico, né, ter colocado videogame na TV aberta, hum, ah, imagina, imagina, ainda mais um cara que você falou, como você, que você falou que desde moleque, tu já curtia, né, desde criança, já, já curtia games, já, gente, caminhando já pro final aqui, do nosso bate-papo, eu queria fazer uma, mostrar a pergunta aqui, do nosso querido amigo e apoiador, o Josuka, que é nosso apoiador, apoiador diamante, lá do nosso apoia-se, ele mandou uma pergunta em vídeo, aqui pro Léo Bianchi, vou pedir pra você, caso você não esteja com a minha live aberta, abrir aí, que eu vou passar na tela, e caso você queira mandar uma pergunta em vídeo, também, pro nosso, pros nossos convidados, se torna um apoiador, você também, apoia.se barra call of cash, beleza, gente, deixa eu só achar o vídeo aqui, até separei, já achei, vou passar pra galera da live ver também, tá, pera lá, aí, já está aqui, vou trocar de tela, show de bola, já temos nosso amigo Josuka, que, nossa, que frame que eu parei, né, mas vambora. Salve, salve Léo, Josuka na área, mandando um abraço, mano, sou muito teu fã, acompanho muito teu trabalho no YouTube, né, já cheguei a mandar alguns clipes meus lá, pro montagem, mas nunca saiu em nenhum vídeo, das jogadas que a gente fazia lá no teu, e dava pra mandar pro teu canal, mano, resumindo, a minha pergunta é mais uma pergunta profissional, assim, é, agora você está trabalhando nas transmissões dos campeonatos, né, eu acompanhei o último invitation, inclusive, o teu trabalho foi muito bom lá, gostei, e meus parabéns, velho, parabéns pelo trampo. Obrigado. Voltando pra pergunta, mais profissional, você teve muito contato com o pessoal das organizações, que tem bastante BR, né, os times BR, organizações de fora e tal, você teve, você tem bastante contato com eles, com essas organizações, né, tanto as brasileiras quanto as de fora, e se tem alguma, você já teve vontade de trabalhar em alguma organização, ou se tem alguma organização que você gostaria de estar trabalhando, talvez como embaixador, ou, enfim, qualquer outro serviço que você poderia estar fazendo nessas organizações, a minha pergunta basicamente é essa, espero que você tenha gostado, e é isso, mano, um abraço, tudo de bom. Salve, salve, Léo, Josuca na área. Como é que é o nome do Fera Memo? Josuca. Josuca, grande Josuca. Boa. E no começo eu perdi, mano, porque estava mutado a live aqui, para não ficar com delay, eu não ouvi o que ele falou, mas a pergunta em si eu ouvi sim. Acho que ele falou que mandou jogada já para o meu canal, né, deve ter dado um comentário. Isso, isso, isso aí, e nunca apareceu. Desculpa, velho, mas sabe que no começo eu olhava uma por uma, mas depois que começou a aparecer na transmissão, porque a gente levou essas jogadas da comunidade para dentro da transmissão do Rainbow Six, aí, mano, chegam umas 500, 600 jogadas por mês, eu não consigo mais ver. Então, eu separo, eu penso para os meninos da produção lá assistirem, fazerem uma triagem, eles separam as melhores, me mandam para eu colocar no meu canal, top 10, e aí, algumas outras legais, assim, que servem, ou são mais curtas, a gente coloca na transmissão. E respondendo a pergunta dele, cara, eu já recebi uma proposta uma vez, para ser manager de um time, de uma org gringa que estava negociando para vir para o Brasil, acabou não vindo, e eu tinha amizade com os jogadores, os caras até me convidaram, falou, mano, vem e tal, você fala inglês, você já é um cara mais maduro, vai conseguir trocar ideia com os gringos, se falaram ela em dólar, porque a org era gringa, essa org, inclusive, eu acho que ela disputou NA, mas já saiu depois também, e acabou não vindo para o Brasil, acabou optando por lá. Mas, independentemente dela ter, da org ter vindo ou não para o Brasil, mesmo que ela tivesse vindo para cá, eu já recusei, porque demanda muito tempo, e manager, acho que, eu sou um cara muito mais de comunicação, do que de negócio, de gerência, assim, e tal, então, não faria muito sentido, e, óbvio, talvez mais para frente, é aquilo, eu nunca, nunca diga nunca, né, eu considero todas as possibilidades, mas, hoje, eu estou muito feliz fazendo o que eu faço, cobrindo, e contribuindo para o campeonato, né, porque também, além de apresentar o Rainbow Six, eu, eu sou, vai, o editor-chefe da transmissão, ajudo a pensar nas pautas, a definir os conteúdos, eu ajudo também a, a criar, a direção artística, como é que a gente vai posicionar a câmera, como é que vai ser o cenário, como é que vai ser o formato, vai ter um, dois apresentadores, putz, o que a gente vai fazer, quais os vídeos que vão passar, qual vai ser a ordem, então, todo o planejamento, todo o planejamento da transmissão, de certa forma, passa por mim, então, é um negócio que eu gosto muito de fazer, estou muito realizado, né, eu já, fazia isso em uma menor escala, já na Globo, né, porque no Globo Esporte, quando eu apresentava, eu era editor executivo, então, tinha a editora-chefe, e, que tomava as decisões, mas eu opinava também, a gente decidia a ordem, como é que a gente ia montar, os acontecimentos dentro do jornal, entradas ao vivo, posicionamento e tal, embora o cenário, né, já estava tudo pré-estabelecido, e hoje, eu tenho uma condição de fazer muito mais coisa, assim, do jogo que eu gosto, né, então, eu estou muito feliz e, não, diretamente respondendo agora, de maneira mais objetiva, não, não penso em, em ser, embaixador de time, trabalhar como manager, em nenhuma org, pelo menos, não hoje. Justo, muito mais respondido, aí, obrigado mais uma vez, Josuka, por ser um apoiador aqui, desse projeto, o Katano, mandou 6 reais, 66 centavos, Leo, eu sou um jogador casual, de Rainbow Six, desde a Black Ice, porém, não vejo motivo, de jogar competitivo, no Rainbow Six, porque me sinto muito mal, recompensado, jogando uma partida, mais comprida, o que você mudaria, para o competitivo ser melhor? é, cara, assim, permita-me discordar, de você, meu caro, porque, assim, a partida, ela é mais longa, mas ela é mais competitiva, também, né, o lance de você subir de patente, eu acho que o desafio, tá aí, óbvio, tipo, no LOL, quando você pega a patente mais alta, você recebe item, né, no Rainbow Six, você ganha um amuleto, dentro do jogo, que é uma recompensa, no fim das contas, né, não é a ideal, não sei, eu não, pra mim, seria indiferente ganhar uma jaqueta, escrito Champions lá e tal, é, mas eu acho que o formato hoje, é, é, é bom, na verdade, eu acho que a partida casual, deveria ser modificada, e não a ranqueada, acho que a casual, ela deveria ser, mais arcade, mais for fun, e menos séria, porque, a única diferença do, da casual, pra ranque de hoje, é o ELO, é o rank, que é o mesmo jogo, é drona, né, fase de preparação, fase de ação, mesmo boneco, é, é, é a mesma dinâmica, né, a diferença é que a rank, de recompensa, que é o ELO, casual não, né, e são, são menos rounds, a partida mais curta, e, talvez menos tryhard, né, apesar que a casual, não tem muito, é, muito balanceamento, o matchmaking é meio aleatório, então, você pode, você pode estar numa, num rank mais baixo, e pegar um cara muito alto. Show, justíssimo, obrigado mais uma vez, pela contribuição, meu querido, mais uma pergunta aqui, do Josuka, que mandou 100 bits para nós, muito obrigado, meu querido, papo bom demais, valeu mesmo por isso, sou fã de vocês. Léo, você acha que um dia, o R6 vai ficar para trás, ou que outros games, vão derrubar ele? Eu sinto que é muito difícil, de acontecer, pois o R6 só cresce, desde o lançamento, qual sua opinião sobre? Um abraço. Eu acho que ele vai se manter, no mesmo patamar, que ele está hoje, ele é um jogo único, muito difícil fazer alguma coisa parecida, e quem é fã do jogo gosta, e ele vem crescendo a base de jogadores ao longo dos anos, é uma crescida pequena, não é assim, não é tão íngreme, mas vem crescendo a base de jogadores, e eu acho que não, perder espaço, não, o que pode acontecer é surgir novos jogos, como Battlefield 9, tem um momento ali, que o jogo fica na hype, todo mundo quer jogar, depois passa, o pessoal acaba voltando para o jogo que mais se identifica, mas de ser, perder espaço, ser diminuído, menos importante, eu acredito que não. E quais, para a gente encerrar aqui, quais as dicas você tem para a galera, que quer começar a jogar R6, ou até mesmo apresentar, ou cobrir eventos, como você faz? São coisas diferentes, para jogar, a primeira coisa, é jogar muito caça terrorista, que é o modo contra os bots, você precisa aprender os mapas, se não aprender mapa, acaba não aprendendo o jogo, que a grande dificuldade é entender os cenários, que são destrutíveis, então, a primeira lição é aprender os mapas, ver os mapas, e aí por isso que eu prefiro jogar sempre ranqueada, porque ranqueada só tem 10 mapas, casual tem todos, aí você fica, é muito mapa para você decorar, então joga ranqueadinha ali, aprende os mapas, que são os mesmos de sempre, as táticas são meio manjadas, mas você sempre pode criar uma coisinha ou outra nova, para trabalhar na área, independentemente de ser Rainbow Six ou não, você precisa encontrar a tua habilidade, se você é um cara, eu até fiz um vídeo no Wall, dá uma corridinha e assiste lá depois, cinco profissões para quem é ruim, mas quer trabalhar com esportes, você pode ser designer, pode ser editor de imagem, pode ser caster, pode ser league ops, pode ser spec, que são funções que tem em todos os jogos, pode ser social media, então tem que ter as habilidades de trabalhar no ecossistema, não é só quem é o pro player, o streamer, que trabalha com esportes, você precisa encontrar algumas habilidades ali, que façam parte do sistema. Com certeza, eu sou formado, como eu falei no início do bate-papo aqui, eu sou formado em design e edição de vídeo, e desde sempre, eu sempre quis trabalhar com games, e a minha ideia inicialmente, era ser o cara do social ali, de fazer artes para as redes sociais, sabe, essas coisas assim, até mesmo de pré-jogo e tal, mas acabei que o tempo foi passando, eu fui perdendo tesão pela parada, e hoje estou aqui, eu tenho um podcast, eu sou streamer também, e estamos aí tentando viver do sonho, mas muito legal aí o que o Léo falou, queria agradecer também a sua presença aqui, foi muito bacana, bate-papo, espero que você tenha curtido, e espero também que a galera que está aí no chat tenha curtido o bate-papo, quem não conseguiu acompanhar ao vivo, a gente tem depois, até amanhã já está no Spotify, no YouTube, e nas principais plataformas aí de podcast, e lembrá-los também de vocês seguirem as redes sociais do Call of Cash, que é arroba Call of Cash aí, no TikTok, no Instagram, no Twitter, e no YouTube, como eu falei, e Léo, fica à vontade aí para dar um recado final, fazer o seu merchan também, fica à vontade. É isso, obrigado pelo convite, estamos aí, boa sorte no projeto, quanto mais gente falando, disseminando a palavra, melhor, e é seguindo o sonho aí, que a gente só, os sonhos eles só viram realidade se a gente está acordado, sonhar dormindo não adianta nada, então os sonhos eles viram realidade quando a gente trabalha, para que eles se concretizem, do contrário, não adianta nada, você está deitado em uma cama e não corre atrás. Valeu pelo convite, mano, até uma próxima oportunidade. É isso aí. E aí,